Quem acompanha o Paulo, principalmente pelo Twitter, vê ali que ele não... Pensei, escrevi, depois eu vejo o que aconteceu. Parece isso. Tu me traz aqui pra mim fazer crítica, Serginho. Crítica? Eu sou um seguidor da sua seita. Imagina. Totalmente. Imagina, eu tô falando... Não, não, mas é verdade mesmo. Eu falo muito ali no Twitter. É minha rede favorita. É escrita, né? Não é muito o negócio da imagem. E aí... E aí é também assim, compacto, né? É, é. É um bom lugar pra testar pensamentos também. Por exemplo, eu comecei a escrever ali uma série. Tratei como uma série mesmo. Escrevia toda semana um capítulo novo de Pablo e Luizão, que é contando a história do meu pai e do melhor amigo dele, que estão sempre fundando uma empresa que vai falir no dia seguinte. E aí vai virar uma série de 16 episódios no Globoplay. Lindão. Então é um bom lugar pra testar ideias também, né? Uma boa dica pra todo mundo aí, ó. É. Mas fora as ideias, ele tem as opiniões, né? É, tenho também. Isso aí. E eu queria saber, como você administra quem não gosta? Não tô dizendo nem a palavra hater, né? Pra amenizar a pergunta. Quem não gosta, como é que você administra? Não, não gostar é um direito, né? De todo mundo, assim. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acham... Eu sou novo nesse mundo artístico. Eu tava até conversando com Thaís. Thaís falou assim, eu sou cascudo em ler crítica ruim. Eu sou novo nesse mundo artístico. Então, assim, eu ainda não me acostumei com as pessoas terem a liberdade de te odiar, assim, livremente e falar qualquer coisa sobre você ou sobre a sua vida. Então, isso ainda me dá um choque, assim, né? Ainda mais quando você vai pra um produto muito popular, como é o caso do Big Brother. Isso ainda me choca em algum lugar. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, Thadeu? O Arthur entrando no quarto, parecia minhas amigas entrando em motel querendo pagar de virgem. Que isso? Que isso? Que isso? Alguém me explica, Thadeu? Mas é isso, né? A gente vai aprendendo a lidar, assim, e entender também o que faz parte da nossa profissão. Mas eu prefiro amor. Quando me dá amor, eu adoro. Quando eu falo, ah, gostei, ah, você me representa, eu adoro. Mas quando vem a parte ruim, a gente fica meio, nossa... Ah, mas não é parte ruim. É a parte de quem é ruim. É, talvez. É diferente. Muzi, você nasceu no samba, né? Essa coisa, você vem... Na verdade, eu queria ser ator, né? Vendo grandes nomes, né? Tá o Ailton aqui, a Thaís, né? E depois eu me aproximei da Thaís, do Ailton, devido ao esquenta, né? Aí eu lancei minha carreira. E aí eu não parei mais, fiz show, gravei DVD, lancei várias músicas. Sabe contar pra ela? E fala o que que tem bom lá em Alce? Homem bom. Eu ingressei com essa banda, e aí tô lançando várias músicas, resenha do Mumu, vários projetos do Mumu. Maravilha. O Thaís, você morreu já? Você já morreu? Já. É, você tá falando da novela? Não. Da novela ou na vida, assim? Quer dizer, na vida... Ah, eu já morri tantas vezes, mas esse ano eu não morro. Ah, que lindo. Não, não morro mesmo esse ano, jamais. Como atriz, já morri num filme chamado Um Sonho no Caroço do Abacate, que era baseado no livro do Moacir Schlier. Já morri na novela agora, que eu morri, né?